Termina a greve de funcionários do grupo hospitalar Conceição. Governador Tarso Genro afirma que renegociação da dívida com a União muda o futuro do Rio Grande do Sul. Projeto que tramita na Assembleia Legislativa pretende rotular alimentos produzidos com agrotóxicos. Em uma década de atividade, Serviço Telefônico de Prevenção ao Uso de Drogas registra quase meio milhão de atendimentos em Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Após duas semanas, terminou hoje a greve dos funcionários do grupo hospitalar Conceição. Com isso, vão retomar o atendimento normal as unidades Nossa Senhora da Conceição, Criança Conceição, Fêmina e Cristo Redentor, além da unidade de pronto atendimento Moaciris Clear e 12 postos de saúde básica na capital. Em Assembleia, a categoria decidiu retomar suas atividades no grupo hospitalar Conceição. Os servidores aceitaram que havia sido proposto na audiência de mediação no Tribunal Regional do Trabalho, na terça-feira, a criação de uma mesa de negociação e a não punição por falta durante a greve. A denúncia de impedimento do acesso de pacientes durante a greve. Nós verificamos que, de fato, havia ocorrido isso, consideramos da maior gravidade e, tendo em vista a ocorrência dessas situações, nós informamos o Ministério Público, informamos o sistema judiciário, o Poder Judiciário, porque são situações absolutamente incompatíveis com o sistema de saúde. O sistema único de saúde, os hospitais, as nossas unidades básicas, as nossas emergências, elas devem permanecer sempre com as portas abertas. O GHC tem quase 9 mil funcionários. No período em que pararam, 541 cirurgias deixaram de ser realizadas. Todos nós, os gestores do grupo e os trabalhadores do grupo, tenhamos como obrigação, como compromisso, a busca da recuperação deste número de atendimentos, desse número de cirurgias, número de internações que deixaram de ocorrer, de muitos pacientes que aguardavam há meses uma cirurgia, há meses uma consulta especializada, e que agora nós temos que priorizar e trabalhar como um elemento essencial de todos nós, esse compromisso que é um compromisso com o sistema único de saúde. O governador Tarso Genro apresentou hoje um impacto nas finanças do Rio Grande do Sul a partir da mudança no índice de correção da dívida do Estado com a União. Ele participou ontem em Brasília de uma reunião no Senado que fechou o acordo para a votação no plenário da Casa do projeto sobre a renegociação dos débitos. Eu dormi mais tranquilo na noite passada, como há tempos não acontecia, disse o governador com bom humor. Eu disse hoje no meu Twitter, eu dormi muito bem, mas ninguém acredita. O problema crônico da dívida pública pode estar perto de ser solucionado. O projeto de lei complementar que altera o fator de correção da dívida está pronto para ser votado. É inviável se pensar um ritmo de crescimento maior para o Estado e uma sanidade verdadeira, onde a utilização dos ativos da dívida pública sejam voltados para o desenvolvimento, se não tivéssemos uma reestruturação, uma repactuação ou uma renegociação dessa dívida. Em reunião aberta hoje pela manhã no Palácio de Piratini, o secretário da Fazenda esclareceu a grave situação que o Estado vem enfrentando ao longo dos anos. Nós tínhamos um 34,5,98, pagando 30 anos, em 2027, nós estaríamos devendo exatamente os 34 de novo, apesar dos 25 pagos até hoje. Isto é, nessas condições que estão colocadas agora, nós economizaremos 17 bilhões neste período. 17 bilhões é isso que o Rio Grande do Sul vai economizar. Para o governador, este novo capítulo na história da dívida pode mudar o futuro do Rio Grande do Sul, permitindo, inclusive, novos investimentos. A dívida, o endividamento de uma empresa, de uma estrutura estatal, é um ativo se ela for bem utilizar. Nós vamos saber utilizar bem essa nova margem de captação de recursos que nós temos para alavancar o Estado para um crescimento econômico e social ainda maior do que nós obtivemos até agora. Um vazamento de água fechou a estação mercado da Trens Urb nesta quinta-feira no centro de Porto Alegre. Durante cinco horas, os usuários tiveram que fazer o embarque e desembarque na estação rodoviária, pois a unidade alagada reabriu por volta das dez da manhã. O Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura auxilia a Trens Urb para descobrir o que motivou a inundação. Uma das hipóteses é que a fonte do vazamento esteja no mercado público, mas as causas ainda estão sendo investigadas. Ontem ocorreu uma intervenção em uma das bancas do mercado que passa por reforma, a qual pode estar relacionada com o fato. Os usuários dos trens foram transportados em seis ônibus de diferentes empresas até a estação rodoviária. Aconteceu hoje em Porto Alegre o ato que antecede a abertura da Feira do Peixe. O tradicional evento de Páscoa que este ano está na edição de número 234, projeta a comercialização de mais de 300 toneladas de pescado. A instalação dos 65 estandes iniciou hoje no Largo Glênio Pérez. A Feira do Peixe abrirá na próxima terça-feira, dia 15, com encerramento previsto na sexta-feira santa, dia 18, ao meio-dia. Ainda hoje pela manhã foi lançada a despesca, um ato simbólico que dá início aos preparativos da feira. O evento consiste na retirada dos peixes que ficam por 24 horas em tanques, melhorando a qualidade da carne. A expectativa é superar as 305 toneladas vendidas no ano passado. Assista depois do intervalo. Projeto que tramita na Assembleia Gaúcha pretende instituir rótulo para alimentos com agrotóxicos.